Mais uma com selo de qualidade, Aurivan CDs, o canal das novidades. CD F-250 vem que é nóis, especial de verão 2024. Aurivan CDs, o canal das novidades. F-250 vem que é nóis, com seu mais novo projeto, muito mais de que noites. F-250 vem que é nóis, especial de verão 2024. F-250 vem que é nóis. F-250 vem que é nóis, especial de verão 2024. Mixagens e produções DJ Lucas LX CD F-250 vem que é nóis, 2024. 2024. Música Proprietário, Wilson vem que é nóis. Música Música F-250 vem que é nóis, com seu mais novo projeto, muito mais novo projeto, muito mais novo projeto. Música F-250 vem que é nóis, com seu mais novo projeto. Música Música Mixagens e produções DJ Lucas LX Música 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 CD F-250 vem que é nóis, com seu mais novo projeto, muito mais novo projeto. CD F-250 vem que é nóis, especial de verão 2024. Música 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 F-250 vem que é nóis, com seu mais novo projeto, muito mais ignorante. Música Mixagens e produções DJ Lucas LX Música CD F-250 vem que é nóis, especial de verão 2024. Música Música Proprietário, Wilson vem que é nóis. Música 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 F-250 vem que é nóis Com seu mais novo projeto Muito mais de ignorante Obrigado por assistir Mensagens e produções DJ Lucas LX CD F-250 vem que é nóis 2024 F-250 vem que é nóis F-250 vem que é nóis A concorrência tem que chorar e implorar pela mamãe de todas F-250 vem que é nóis Proprietário Wilson vem que é nóis Mixagens e produções DJ Lucas LX CD F-250 vem que é nóis Especial de verão dois mil e vinte e quatro F-250 vem que é nóis 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 Tchau Proprietário Wilson vem que é nóis Mixagens e produções DJ Lucas LX CD F-250 vem que é nóis Especial de verão 2024 Música 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 F-250 vem que é nóis Com seu mais novo projeto Muito Mais Ignorante Música 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 Proprietário Wilson vem que é nóis Música 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 Mixagens e produções DJ Lucas LX Música 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 C.D. F. 250 vem que é nóis dois mil e vinte e quatro. C.D. F. 250 vem que é nóis dois mil e vinte e quatro. C.D. F. 250 vem que é nóis dois mil e vinte e quatro mil e vinte e quatro mil e vinte e quatro. C.D. F. 250 vem que é nóis dois mil e vinte e quatro mil e vinte e quatro mil e vinte e quatro mil e vinte e quatro. C.D. F. 250 vem que é nóis dois mil e vinte e quatro. C.D. F. 250 vem que é nóis dois mil e vinte e quatro mil e vinte e quatro. O que é isso? F-250 vem que é nóis A concorrência tem que chorar e implorar pela mamãe de todas O que é isso? O que é isso? O que é isso? F-250 vem que é nóis Especial de verão 2024 Música 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 F-250 vem que é nóis Com seu mais novo projeto muito mais ignorante Música Música Proprietário Wilson vem que é nóis Música Música Mixagens e produções Música 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 Proprietário Música 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 F-250 vem que é nóis A concorrência tem que chorar e implorar pela mamãe de todas Música 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 Mixagens e produções CD F-250 Música 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 Proprietário Música 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 Mixagens e produções DJ Lucas LX Música 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 SD E... F-250 Vem que é nóis dois mil e vinte e quatro Música Música Vai ser pé na areia de final de ano Montado numa lancha de quarenta pés E no coro do preto врем, nada de ouro pronto E os vagabundos sorridentes F-250 vem que é nóis A concorrência tem que chorar E implorar Pela mamãe de todas Garota tão bem, tá caindo do jeito que o tempo planejou Se move, fica louca com o cara da leste Vou jogar em me debatida mais calor E é claro que ela se refere quem Conta quem, conta quem, conta quem Chama a massa pra ficar meca Aqui é zero, um marquê ponto na noite Mixagens e produções Dirty DJ Lucas LX CD F-250 vem que é nóis Especial de verão 2024 Te engravido toda noite Só para ver o sol nascer Não quero mais dormir do teu lado E ficar acordado Vado no teu rosto pra lembrar de você Lembrar de você Lembrar de você Tu tem uma cara de que vai perder minha vida E o seu olhar é um caminho sem saída O seu corpo é um caminho sem saída E o seu corpo é um caminho sem saída E o seu corpo é um caminho sem saída E o seu corpo é um caminho sem saída E o seu corpo é um caminho sem saída E o seu corpo é um caminho sem saída E o seu corpo é um caminho sem saída E o seu corpo é um caminho sem saída E o seu corpo é um caminho sem saída E o seu corpo é um caminho sem saída E o seu corpo é um caminho sem saída E o seu corpo é um caminho sem saída E o seu corpo é um caminho sem saída E o seu corpo é um caminho sem saída Proprietário Wilson vem que é nóis Eu só entro Gira, 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 só de Van Gogh Gira, 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 só de Van Gogh Gira, 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 só de Van Gogh Gira, só de Van Gogh Gira, só de Van Gogh Vem, 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 Lucas, LX Gira, 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 gira CD F-250 vem que é nóis Especial de verão 2024 Proprietário Wilson vem que é nóis Ever in my dreams I thought I'd be with you Loving on my mind, I'll always love you When I close my eyes just to see your face I wish this love feels but I'm just dreaming Can't believe that this is all In a dream I'm gonna wait to be with you my love I'll always love you When I feel alone When I can't come up without your love In a dream I love you will find my heart In a dream I love you will find my heart In a dream I love you will find my heart In a dream I love you will find my heart F-250 vem que é nóis A concorrência tem que chorar E implorar pela mamãe de todas In a dream I thought I'd be with you my love I wish I'd be with you my love When I can't come up without your love In a dream I love you will find my heart In a dream I love you will find my heart In a dream I love you will find my heart In a dream I love you will find my heart Mixagens e Produções DJ Lucas LX CD F-250 vem que é nóis Dois mil e vinte e quatro Proprietário Wilson vem que é nóis Proprietário Wilson vem que é nóis Fique-se ilustre Fique-se ilustre F-250 vem que é nóis A concorrência tem que chorar e implorar pela mamãe de todas Fique-se ilustre F-250 vem que é nóis Especial de verão dois mil e vinte e quatro Proprietário Wilson vem que é nóis Fique-se ilustre F-250 vem que é nóis Com o seu mais novo projeto F-250 vem que é nóis F-250 vem que é nóis F-250 vem que é nóis Especial de verão dois mil e vinte e quatro F-250 vem que é nóis 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 Só que não paremos ter più riqueza, oh Ele tem lá e deixa eu que falo comigo, somente, oh Tchau. Tchau. CD F-250 Vem Que É Nóis Especial de Verão 2024 Proprietário Wilson Vem Que É Nóis Especial de Verão 2024 Jogou as coisas pra fora de casa E dou o que ou isso não é maneiro Eu fui pegar meus documentos Ela trocou até fazer Olha os curirinhos, eu nem queria os curirinhos Especial de Verão 2024 Vou fazer o meu vozinho dos brinquedos Eu fui pro bairro e cheia a cara Porque brinquedos tá de casa Falou pra mim que a partir de hoje O curirinho tá solteiro Que bom Vou fazer o meu vozinho dos brinquedos F-250 Vem Que É Nóis Com seu mais novo projeto Muito mais de que norante Eu fui pro bairro e cheia a cara Eu fazer o meu vozinho dos brinquedos Que bom Vou fazer o meu vozinho dos brinquedos Jogou as coisas pra fora de casa Me dou o que ou isso não é maneiro Eu fui pegar meus documentos Ela trocou até fazer Ai, curirinho eu nem queria os brinquedos Eu fui pro bairro e que foi pro bairro Mixagens e Produções DJ Lucas LX F-250 Vem que é nóis A concorrência tem que chorar e implorar pela mamãe de todas CD F-250 Vem que é nóis Especial de verão 2024 Proprietário Wilson Vem que é nóis I can't tell you what it I can't tell you what it F-250 Vem que é nóis Com seu mais novo projeto Muito mais ignorante Mixagens e Produções DJ Lucas LX E Like Win? Em que é nóis científicos Para passar Obrigado.